Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Sim, voltamos no assunto da AGT Só não se esqueça de subscrever o canal, dê um like no vídeo Porque eu trago sempre conteúdos para te ajudar Pois é, em vídeos anteriores, um dos meus seguidores comentou Dizendo que não bastava só ensinar como candidatar-se Se havia possibilidade de um questionário com perguntas e respostas Que normalmente saem no concurso público Pois é, e com base nisso, sondei um bocadinho E estou trazendo aqui um questionário com perguntas e respostas Que te podem auxiliar neste concurso público da AGT 2023 Você nosso seguidor, faça parte da nossa família Subscreva aqui o canal, dê um like no vídeo Comente aí abaixo o que você gostaria que eu trouxesse Porque o intuito desse canal é que todo mundo tenha uma renda extra Ou definitiva para o seu sustento Vamos embora Então, pesquisando no Google, Milton Balov Está aqui o site oficial Entramos aqui na área blog Clica, olha Questionário com o curso público da AGT 2023 Sim, a Milton Balov decidiu presentear para você isso, né? Não quer dizer que seja o questionário definitivo Mas é possível que muitas das perguntas e respostas Nesse questionário podem te auxiliar Veja aqui Perguntas e respostas do concurso público da AGT Qual é o diploma legal que rege no concurso? Aí Quais são os objetivos da seleção do pessoal? Então, tem perguntas e respostas Fica à vontade para ler essa questão Provavelmente não vai ser de grande ajuda para ti, né? Mas pode ser para outras pessoas Compartilhe com seus amigos que têm essa vontade de ingressar na AGT E pretendem ter já uma facilidade Já um começo Então, está aqui Esse questionário é um começo para você Eu vou deixar o link aqui abaixo para te facilitar Vou deixar o link aqui abaixo do questionário Acesse lá O objetivo Eu sempre disse Abrir esse canal Eu já ganho na internet Veja aqui Veja quanto eu ganhei te ensinando hoje Veja aqui Olha Hoje até agora Isso aqui Ontem Os últimos Veja aqui O saldo que eu tenho Sim Existem números Eu vou abrir uma outra fonte de renda Vamos lá Star Click Vamos ver Né? Veja aqui Então A internet é um mundo de oportunidades Existem várias maneiras de ganhos na internet Eu já trouxe aqui diversas Olha aqui Eu ainda tenho 42 dólares nesta conta Veja aqui E 3 centavos Eu vou resolver aqui algumas tarefas rapidinho Veja aqui Aqui Esses são os anúncios que o site dá Aqui Well done Já são 42 e 10 centavos Sim Por link de referências também Olha aqui Enfim Essa é mais uma outra forma de ganho Temos também na plataforma Milton Balof Aqui em Ganha Né? Na área Ganha Para quem já conhece Existem vários afiliados dessa plataforma Muitos trabalhando e recebendo Existem provas de pagamento aí Vamos ver Vamos ver Ok Ok E pronto Aqui Ganha Na Milton Balof No menu Ganha Veja aqui Provas de pagamento Vamos 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 constatar Olha aqui Quantas pessoas já ganharam Trabalhando nessa plataforma Sim E você tem a possibilidade também De ter uma renda extra na internet Né? Temos aqui Claro O questionário da AGT Que é um trabalho fixo Que todo mundo Eu acho que todo mundo Devia ter E ter os seus trabalhos extras E a internet oferece Essa possibilidade Para muita gente Fácil Fácil Crie uma conta aqui E-mail Nome de usuário E-mail Senha Senha Confirma Que não és um robô Aceita os termos E registrar É tudo Que você precisa fazer Já sou cadastrado Então vem aqui E faça Login Começa a trabalhar Com links encurtados Ou com Referências É isso mesmo Então Tens várias possibilidades De sair do aperto E esse é o objetivo Do canal Milton Balof De proporcionar Uma renda Não se esqueça Subscreva aqui o canal Dê um like no vídeo Compartilhe com mais pessoas Porque conhecimento é poder E eu aprendi isso Muito tempo atrás Antes de se quer De abrir um canal E decidir partilhar O meu conhecimento Com vocês Não é? Compartilhe Dê um like Mesmo Subscreva o canal Porque isso nos incentiva A trazer mais conteúdos Similares a esse E melhores E nós vamos trabalhar Arduamente Porque tem muita Boa coisa Vindo Em 2023 Para você E você não quer Ficar de fora Subscreva aqui Dê um like Falou para vocês Milton Balof Dê um like